O coração que geme e chora perde a beleza Precisa de um ombro amigo pra te tacar O toque religioso tem a ver com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pessoal, novamente eu volto aqui pra bater na mesma tecla. É até bom que eu refaça vídeos, é até bom que eu volte no mesmo tema, mas tem muita gente desesperada, achando que toque religioso tem alguma coisa a ver com blasfêmia contra o Espírito Santo. E nesse vídeo eu vou sanar a sua dúvida de uma vez por todas. Será que tem alguma coisa a ver? Alguns pontos se ligam? Toque religioso é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é toque religioso? Novamente, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima os dois vídeos sobre toque religioso e sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esse vídeo aqui vai ser dois em um. Vou sanar a sua dúvida de uma vez por todas porque você está muito preocupado sobre isso. Então não se preocupe. Antes disso, eu vou pedir a você que colabore com o canal, tá bom? Porque se você colaborar com o canal inscrevendo-se, ativando o sino das notificações, você receberá vídeos como este e terá sua dúvida sanada, tirada à luz da Bíblia Sagrada. Tudo bem? Também curta, comenta, compartilha para mais pessoas tirarem as suas dúvidas e terem as suas vidas abençoadas através da sua ação de graça realizada neste vídeo, tá bom? Além de me ajudar, você também se ajuda um ajudando o outro. Tudo bem? Vamos lá então. O que é toque religioso? Toque religioso é transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo concernente à religião. Existe o toque mania de limpeza, existe o toque mania de ações repetitivas e existe o toque pensamentos contra entidades religiosas. O toque religioso é esse transtorno obsessivo compulsivo ligado à religião, ligado mais ao sentido espiritual. Esse toque religioso faz com que as pessoas tenham pensamentos compulsivos, tenham pensamentos descontrolados contra padres, pastores, obreiros, contra a obra de Deus. Tem pessoas que já me relataram tendo pensamentos tocando fogo em igrejas, tendo atos lubidinosos dentro da igreja. Pensamentos totalmente descontrolados. Pensamentos xingando Deus. Pensamentos fazendo coisas horríveis contra Deus. E as pessoas ficam totalmente descontroladas, desesperadas, achando que isso vai levá-las diretamente ao inferno. Tá, aí você deve estar se perguntando, o que leva a pessoa a ter esse tipo de doença? Porque pode ser considerada uma doença. Em alguns casos, problemas espirituais. Em outros, uma doença. E a pessoa que tem o toque religioso, a pessoa que tem toque em si, sendo relacionada a outras práticas, quanto a também religiosa, deve procurar ajuda de um médico especialista, de alguém, de algum profissional que possa ajudar. Para as pessoas espirituais, se elas quiserem, está procurando alguém de sua confiança, o seu líder espiritual, o seu pastor, seu pai, a sua mãe, para você que é jovem, adolescente, alguém de sua confiança, que você possa abrir e contar os seus pensamentos, abrir os seus sentimentos, vai te ajudar muito. Tá bom? Se você quiser também procurar a ajuda de algum médico, você também pode procurar. E o que leva essas pessoas a desenvolver esse tipo de comportamento? Já foi feito algumas pesquisas, e alguns especialistas dizem que pode ter sido, pode ter sido, e também a maioria das vezes é a maior causa, problemas na infância, na adolescência, problemas familiares, talvez a perda de algum ente querido da família, algum trauma de infância na adolescência, pode fazer com que a pessoa, o adolescente ou o adulto, desenvolva esse tipo de comportamento, tendo toques de mania de repetições, como também toques religiosos, transtorno obsessivo compulsivo, de pensamentos contra a religião, contra entidades religiosas. E o diagnóstico? Como que a pessoa sabe? Sabe que tem esses sintomas? O toque religioso pode ser diagnosticado com os seguintes sintomas. Períodos que os sintomas começam a aparecer, descrições dos sintomas, frequências que os sintomas aparecem, Rituais e hábitos diários, a ingestão de tipos de medicamentos, ainda que seja para o tratamento de outras disfunções de saúde, como por exemplo, se a pessoa não toma determinado tipo de remédio, ela fica compulsivamente preocupada, compulsivamente desnorteada da vida, e ela tem que fazer aquilo. Pessoas com mania de limpeza, ela fica limpando 24 horas por dia, pessoas com essa situação, ela não tem paz. Então, esse é o toque religioso. Agora, o que isso tem a ver com blasfêmia contra o Espírito Santo? Muitas pessoas, elas desnorteiam por achar que o toque tem a ver com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, e outra coisa, a título de informação, a ciência diz que o toque ainda não tem cura. Muitos pesquisadores estão aí em busca de fazer reverter esse quadro fisicamente, psicologicamente, cientificamente. Só que para Deus, nada é impossível. Nós servimos a um Deus vivo e Ele pode te curar. Ele pode fazer com que você se livre desses tipos de pensamentos. Talvez, como você está mexendo com a mente ou com o sistema psicológico, talvez se você ocupar a sua cabeça com alguma coisa, com um bom filme, lendo a Bíblia, conversando com alguém, lendo um bom livro, fazendo qualquer outra coisa, ocupando a sua cabeça. Você já ouviu o ditado, mente vazia, oficina do diabo? Pois é, funciona desta maneira. Se você ocupa a sua cabeça com qualquer outra coisa, os pensamentos vão se dispersando, os pensamentos vão acabando e você acaba pensando em outra coisa. Voltando à blasfêmia contra o Espírito Santo, pessoal, a blasfêmia contra o Espírito Santo, antes de nós respondermos a seguinte questão, o que tem a ver blasfêmia contra o Espírito Santo, e toque religioso ou qualquer outro tipo de toque, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa comete e não se arrepende. Por que a pessoa não se arrepende? Porque no livro de João, a pessoa que comete blasfêmia contra o Espírito Santo, está escrito que o único ser capaz de fazer com que a pessoa se arrependa dos seus erros, dos seus atos e dos seus pecados, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo, é porque ela não está com o Espírito Santo de Deus na vida dela. E se ela não está com o Espírito Santo de Deus na vida dela, o Espírito Santo de Deus não é capaz de fazê-la se arrepender. Não é capaz de fazer brotar o sentimento de culpa e arrependimento. A prova que a pessoa está arrependida, a prova que a pessoa está se sentindo culpada, culpada é aquele sentimento que brota dentro do coração. Aquele sentimento que faz a pessoa sentir vontade de pedir o perdão. É aquele sentimento que faz a pessoa sentir vontade de chorar porque pecou contra o Espírito Santo. E esse sentimento é um sentimento bom da pessoa sentir. Pois depois que pede perdão, ela sente de fato, de verdade. Às vezes, por hora, não sinta que o Espírito Santo perdoou, mas o Espírito Santo perdoa, Deus não rejeita aqueles que, de fato, estão com o coração contrito, aquebrantado e que estão pedindo perdão a ele. Deus não rejeita. Todas aquelas pessoas que pedem perdão a Deus de coração e se arrependem, Deus as perdoa. Não existe nenhuma pessoa que peça perdão a Deus e que Deus não responde e não perdoe. As únicas pessoas que Deus não perdoa são aquelas que não pedem perdão, pois não pediu perdão. E aquela pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela faz isso em plena consciência. Não é porque ela tem toque religioso, não é porque ela tem pensamentos obsessivos compulsivos, não é porque ela é descontrolada. Ela faz isso em sana consciência. Ela faz isso em plena consciência. Ela faz isso porque ela quer. Ela faz tendo a certeza de que não vai se arrepender. Entendeu? É por isso que ela faz. É uma coisa gradual. É uma coisa que a pessoa vai fazendo gradualmente. Não é uma coisa que a pessoa cometeu e pronto, já perdeu a salvação. Pessoal, começou um barulho aí agora. Talvez um barulho. Começou a chover agora, tá bom? Não deligança isso. Só deligança o assunto, tá bom? Só para avisar a vocês. Blasfêmia contra o Espírito Santo, no livro de Mateus, capítulo 12, verso 20 a seguir, até o 32, se eu não estiver enganado. Depois vocês possam conferir. Conta a história de que Jesus chega em um certo lugar e traz um homem surdo, mudo, morimbundo para Jesus curar. Jesus cura e toda a multidão se maravilha diante daquele ato. Mas só que os fariseus, ouvindo, vendo tal multidão, vendo que a multidão exclamava, não é este o filho de José e Maria? Não é este o filho descendente de Davi? Sim, sim, é. Mas os fariseus, arrasarroando no seu coração, pensando diretamente do coração, diz, esse aí não expulsa demônios, a não ser pelo poder dos beusebús principais dos demônios. Este é um exemplo claro de blasfêmia contra o Espírito Santo. Existem outros? Existem. Mas este é um exemplo clássico, mais comum. Atribuir uma obra de Deus ao demônio, ao diabo. Deus acabara de operar um milagre, Deus acabara de operar uma bênção, e os fariseus disseram que era o demônio. Ai meu Deus, pessoal, eu vou ter que continuar o vídeo, não vai dar tempo de parar. O barulho vai continuar, a chuva está aí, é para chover e é bênção de Deus. Vamos continuar o vídeo. Então, os fariseus cometeram essa blasfêmia contra o Espírito Santo, sabendo que estavam, e não se arrependeram, provavelmente, ou certeza, de que eles foram para o inferno, perderam a sua salvação. Não que estão no inferno, mas perderam a sua salvação. Respondendo a seguinte questão, não tem nada a ver blasfêmia contra o Espírito Santo e toque religioso. A pessoa que tem o toque religioso, tem pensamentos obsessivos compulsivos, ela não se controla, ela não controla a si mesma. E ela tem muito sentimento de culpa e de arrependimento, ela se preocupa demais. E por isso Deus as perdoa. Deus não vai jogar no mar do esquecimento, Deus não vai lançar no inferno uma pessoa que se arrepende de fato e de coração. Não se preocupe que você não perdeu a sua salvação ainda. Você pode perder a sua salvação por qualquer outra coisa, menos por isso. Talvez até por isso, dependendo do grau. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias daremos contas até dos nossos pensamentos e também terão aqueles que não conheceram a verdade de Cristo Jesus, aqueles que morreram sem Cristo e sem conhecer o seu nome, sem conhecer a sua verdade, esses serão julgados conforme a sua consciência, a medida da fé da sua consciência, do seu coração, da sua essência. Então esses darão conta dos seus pensamentos e serão julgados conforme a sua consciência. Aqueles que conheceram a verdade e se arrependeram de fato de coração, daremos contas de outras coisas. Porque ninguém, ninguém, ninguém está livre de dar conta de alguma coisa diante de Deus. Todos nós teremos que dar conta, inclusive até a Igreja de Deus, até os salvos. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sanado essa dúvida, essa grande dúvida do seu coração. Não tem nada a ver toque religioso ou qualquer outro tipo de toque com blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa e toque religioso é outra. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo. Comente, deixe a sua dúvida, pergunte, comente alguma coisa. Se você não tiver nenhuma pergunta, comente só para engajar o vídeo, porque isso ajuda demais. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Se você fizer isso, você receberá mais conteúdos como este, receberá orações, terá sua vida abençoada através deste conteúdo. Compartilhe o vídeo, porque a benção de Deus não é só para um. É para todos. Se você fizer isso, mais pessoas terá as suas vidas abençoadas através deste vídeo e deste conteúdo. Nossa, a chuva aumentou agora. Tá bom? Deus abençoe sempre a sua vida e até a próxima. Não precisa crer que amanhã será melhor se sentir bem Jesus Somente Ele que pode mudar a tua direção Sou eu, mas o que Ele mudou e deu salvação Mas que terrível quando o coração vive sem luz Não precisa crer que amanhã será melhor se tiver Jesus Somente Ele que pode mudar a tua direção Sou eu, mas o que Ele mudou e deu salvação Então, Deus abençoe sempre a sua vida Legenda Adriana Zanotto